Música 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 Não é você, não é você Música 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 Oi, 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 oi Amorê! Oi, oi, oi Scooby-Jerry, Scooby-Jerry, Scooby-Jerry Lari, 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 lari Uou, uou, uou Uou, uou Amorê! Salut, salut, salut Bonne yam, toi Chêne-le-voi, oi, oi Vio, vio, vio Vio, vio, vio Vem, qu'on va Vio, 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 vio Scooby-Jerry, 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 lari Vio, vio 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 Luz, 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 Luz Luz, 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 Luz Luz, 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 L Beleza, Beleza, Beleza 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 Beleza